E aí pessoal, tranquilo, nesta aula vamos falar desses carinhas aí, pessoal, números primos, tá? Os números primos, eles são importantíssimos em vários assuntos dentro da matemática e não só na matemática, como também na tecnologia da informação, por exemplo, quando queremos criptografar determinada mensagem, esconder a informação por trás de uma mensagem. Então, na criptografia, os números primos, dependendo do algoritmo que a gente utiliza, são aliados, ajudam, né? É por isso que hoje em dia tem gente trabalhando para sempre encontrar números primos novos e isso aí rende uma graninha boa. Se você encontrar aí um número primo novo, por favor, entre em contato aí com a Sociedade Brasileira de Matemática para verificar se é ou você mesmo, com certeza, se descobriu. É porque tem um caminho interessante para essa descoberta e com certeza vai ficar rico aí com esses encontros, com esse algoritmo para encontrar primos novos. Tá ok, pessoal? Então, é sobre os primos que a gente vai falar aqui hoje. Espero que você goste. Então, pessoal, vem comigo. Vamos iniciar mais uma aulinha. Bom, pessoal, o que seria o número primo? Aqui estaria a definição. É todo número natural que possui apenas dois divisores. Exatamente isso. Possui apenas dois divisores. Tá ok? Não se confunda. Não se confunda, né? Muita gente acaba se confundindo achando, por exemplo, que o 1 é o número primo. E não é, pessoal. O número 1 não é primo. Por quê? Porque o número 1 tem apenas um divisor. A gente tem que olhar para os divisores. Quais são os divisores de 1? O próprio 1. Então, 1 não é primo. O 2. O 2 é um primo? É. Por quê? Porque o único divisor dele é o 1, os únicos, né? O 1 e o próprio 2. Então, eu não consigo dividir o 2 em partes iguais com outro número. Eu não consigo fazer isso sendo essa parte inteira, né? Então, eu só divido o 2 por 1 e o 2 por ele mesmo, tá? O número 3, por exemplo, ele só pode ser dividido por 1 e por 3. Agora, quando a gente vai para o número 4, olha só o número 4. Eu consigo dividir ele por 1. Eu divido ele com 2, com a divisão exata. E eu consigo dividir ele pelo próprio 4. Então, observe que agora a gente tem 3 divisores. Ou seja, passou de 2. Se passou de 2, então 4. Ele não é o número primo. E sim, olha só que nome legal. Ele é considerado um número composto. Quando o número não é primo, ele é composto. Tá ok, pessoal? Então, é interessante a gente guardar esses nomes que aparecem, né? Pois, dependendo do que você é cobrado aí na sua prova, é interessante saber o que seria o número composto. O número composto é aquele número que não é primo, tá ok? E vice-versa, tá? Então, se a gente continuasse aqui, chegaríamos a infinitos números primos. Vocês vão ver que existem infinitos números primos, tá? E qual é a importância do número primo, pessoal? O que significado interessante tem esses números? De ser tão cobrado e estar presente em vários assuntos aí na matemática e em outras áreas, como eu falei pra vocês, tá? Primeiro, trabalhando em outras áreas, quando você entra aí na criptografia, né? Que é esconder uma determinada informação em um canal aí de informação, é muito importante, né? Então, imagine aí que você estivesse aí com o seu WhatsApp, mandando a mensagem aí pra sua mãe, um familiar, um amigo, você não vai querer, muitas vezes você não quer que a sua mensagem seja aí capturada por alguém no meio do caminho, certo? Então, pra isso, é preciso criptografar, esconder a mensagem através de um algoritmo, onde só o seu celular, né? Só você e a outra pessoa, então, dentro do aplicativo do WhatsApp, do outro lado, é que vai descriptografar. O seu amigo ou seu familiar vai entender a mensagem que você enviou. Quem estiver no meio do caminho não vai conseguir obter a informação que você enviou pro seu remetente. Tá ok, pessoal? Então, é por isso, tá? E pra isso, na realidade, pra você ver a importância dos números primos, eu vou deixar um link aqui no vídeo, na descrição desse vídeo, onde você pode, depois, pra complementar essa aula, entender o processo de criptografia, tá ok? Vocês vão ver que os números primos estão ali por trás e acredito que você vai entender a importância desses números. Tudo bem, pessoal? Então, vamos aqui pra próxima tela pra gente entender o teorema fundamental da aritmética. Olha só. E o que nos diz o teorema fundamental da aritmética, pessoal? Olha só. Todo número inteiro pode ser decomposto, o número natural também. Lembrando, pessoal, que a definição que a gente viu anteriormente sobre os números primos, por exemplo, todo número natural aqui, eu falei pra vocês, que possui apenas dois divisores é primo, né? A gente pode estender essa definição para os inteiros, tá ok? É bom fazer esse link também, ó. Todo número inteiro, então, a gente pode colocar aqui, ó, todo número inteiro, só a gente vai ter que mudar um detalhezinho. Todo número inteiro que possui apenas quatro divisores, aí ele é primo. Por exemplo, o número menos dois, tá? Ele é um inteiro, certo? Um inteiro que tem quantos divisores? O número menos um, o número um, o número dois, e o número menos dois, ok? Então, esses números são números, é um número inteiro, tá? E que possui quatro divisores. É um inteiro primo que possui quatro divisores. Beleza, pessoal? E um detalhe importante, que eu não posso esquecer de falar aqui, né, de falar pra vocês, que o número um, ele não é primo, eu já falei isso pra vocês. O dois é o único par primo, é o único primo que é par. E a quantidade de números primos é infinita, pessoal, bem como os números primos entre si e é diferente de números primos que a gente está trabalhando nesta aula, tá ok? Então, esses detalhes é importante que a gente saiba, tá? Assim como, quando o número não é primo, ele é composto, né? Isso eu já falei pra vocês, eu fiz um pequeno resumo aqui, pra gente não esquecer desses detalhes, tá ok, pessoal? Então, se a gente quisesse estender essa definição para os números inteiros, apenas eu teria que mudar a quantidade de divisores aqui, tá? Então, por exemplo, o 4, o menos 4, ele teria, além desses aqui, o menos 1, menos 2 e menos 4, ou seja, teriam aí, existiriam, né, mais de quatro divisores. Então, por isso que o menos 4 não é um número primo, considerando os números inteiros, tá ok? Então, isso aí é apenas um complemento, e continuando aqui no teorema fundamental da aritmética, eu gostaria de falar pra vocês o seguinte, ó, que todo número inteiro, pessoal, todos, todos os números inteiros, podem, né, ser decompostos em um produto de números primos. É como se os números primos, vocês já vão entender aqui, fossem os átomos, criassem os números, eles são os elementos ali, né, minúsculos, e formam os números que a gente conhece. Porque assim, ó, observe aqui, por exemplo, o número 18. 18, você deve concordar comigo, que ele, é, pode ser representado por fatores, por exemplo, 3 vezes 6, não pode? Pode. Poderia também aqui ser 9 vezes 2, também pode. Poderia aqui ser, é, 3 vezes 6, 6 vezes 3, poderia aqui ser 18 vezes 1, também, né, 18 vezes 1. Enfim, você consegue aqui, ó, representar ele por diversos fatores, não é isso, pessoal? Porém, se eu quero representar aqui o 18 com fatores primos, ou seja, números que multiplicados, mas esses números são números primos, pessoal, existe apenas uma forma de representar isso. É isso que o Teorema Fundamental da Aritmética nos fala, tá? E vocês já vão ver a importância desse Teorema no próximo tópico que a gente vai falar aqui da quantidade de números primos, tá? Melhor, da quantidade de divisores de um número, que a gente vai ver aqui já nesta aula também. Tá ok, pessoal? Então, como é que a gente faz para descobrir quem são os números primos que multiplicados dá 18? Aqui, ó, você vai pegar o 18 e vai dividir ele por todos os números primos. Então, começando do 2, aí depois vai por 3, depois vai por 5, 7, certo? que é um número primo, é o número 11 e assim sucessivamente, é o 13, é 17 e assim vai. Então, você pega esse número e vai multiplicando pelos números primos, começando com 2, se não der, parte por 3 e assim sucessivamente. Então, por exemplo, o 2 é par, então a gente consegue dividir por 18, né? Por 2. 18 por 2 é igual a 9, 9 não dá mais por 2 porque não é par, então vai por 3 e 3 é o resultado, 9 por 3, o resultado aqui é 3, 3 dividido por 3, é igual a 1. Olha só, pessoal, então ficaríamos aqui com 2 vezes 3 elevado a 2. Essa representação aqui, então se você colocar aqui, 2 vezes 3, vezes 3 ou 3 ao quadrado, essa representação é única, pessoal, tá? A única coisa que a gente pode mudar aqui é a ordem desses números, por exemplo, colocar 3 vezes 2, vezes 3, mas a ordem aqui do produto, a ordem dos fatores, ele não vai alterar aqui o nosso produto, então o resultado sempre vai ser 18. Eu queria só dizer para vocês o seguinte, que 1 fator 2 e 2 fatores iguais a 3 é a única forma, a única representação, a única decomposição de 18 em fatores primos. Pessoal, isso é o que diz a teoria ou teorema fundamental da aritmética, tudo bem? Independente do número, só que assim, interessante a gente saber, pessoal, olha só, quanto maior for o número que a gente está trabalhando, quero pegar um número aí, com 6 casas aí, vamos imaginar, tá, pessoal? Quanto maior o número, mais complicado fica para a gente decompor ele em fator primo, em fatores primos. Quanto maior o número, maior é a dificuldade de decompor esse número em fatores primos, tá? Porque a gente não consegue, na realidade, a gente consegue, mas é muito demorado esse processo, mesmo se você tivesse aí um supercomputador, você iria demorar esse processo de encontrar os fatores primos que formam um número. E assim, pessoal, é muito importante a gente entrar nesse mundo porque a gente consegue enxergar que os números primos, eles estão, eles formam qualquer número. Então, se você pegar os números primos em determinada ordem, com determinados números, né, diferentes, você consegue formar qualquer número que a gente conhece hoje, tá? Isso aí, parece não ser importante, mas em determinadas áreas, como por exemplo, na criptografia, e aqui, no próximo assunto que a gente vai descobrir a quantidade de divisores de um número, vocês vão ver que essa definição é muito importante, ok? Vem aqui comigo que a gente vai descobrir agora a quantidade de divisores de um número, tá? Só que lembrando o seguinte, a gente não pode, tá? A gente não pode esquecer que essa representação aqui, ó, é a mesma que 2 vezes 3 ao quadrado, tá ok, pessoal? E isso aqui nos diz muita coisa na quantidade de divisores de um número, é isso que a gente vai ver agora. Vem aqui comigo, pessoal, olha só. Se um problema está pedindo para você, vamos lá, com muito, muita, muito cuidado aqui nesta hora, pessoal, se um problema está pedindo para você a quantidade de divisores de um número, tá? Ele não quer saber de você quem são os divisores. Por exemplo, o número 18, a gente vai descobrir aqui quem são os divisores do número 18. Bom, seriam aqueles números que quando dividido por 18, o resto vai ser zero, né? E a gente sabe que esses números seriam aqui o número 1, o número 2, o número 3 também é o divisor 18, o número 4 não, o 5 não, o 6, o 6 é, o número 9 e o próprio número 18. Não é isso, pessoal? Então, aqui, a gente tem todos os divisores de 18. Mas, às vezes, muitas vezes, a gente não precisa saber quem são, mas a quantidade de divisores que o 18 tem. Então, como é que a gente pode encontrar envolvendo os números primos neste cálculo? Olha só, a gente viu aqui que tem 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Não é isso, pessoal? 6 divisores tem o 18. Então, para a gente descobrir, olha só que legal, para a gente descobrir, vamos fatorar o 18 ou decompor em fatores primos. Então, a gente sabe que 18 por 2 é 9, né? 9, agora, no número 2 vai ser por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, a gente sabe que 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Não é isso, pessoal? E a gente sabe também, nas nossas aulas de divisão, a gente descobriu que para um número ele ser divisível por outro, porque o 18 é divisível por 1, porque o resto é zero. Então, esse número aqui, quando eu vou dividir por 1, quando eu divido ele por 2, por 3, 6, 9, 18, o resto sempre vai ser zero. Não é isso, pessoal? É. E a gente descobriu aqui também, pelo teorema fundamental da aritmética, que esses números, eles podem sim ser representados por fatores primos. Podem? Podem. Olha só. O 18, por exemplo, é representado aqui por 2 vezes 3 ao quadrado. Não é isso? E a gente sabe que o 18, que é esse número, dividido por 1, pelo primeiro fator aqui, pelo primeiro divisor, é igual a zero essa divisão. A gente sabe também, pessoal, que 2 vezes 3 elevado a 2, que é 18, dividido por 2, também é igual a zero. E se a gente continuar aqui até 2 vezes 3 elevado a 4, dividido por 18, que é ele mesmo, 2 vezes 3 ao quadrado, já coloquei representando aqui como fatores primos. Pessoal, todas essas divisões, a gente sabe que o resto é igual a zero. Não é isso? É isso. E a gente sabe que existem aqui seis divisões, porque, na verdade, existem seis divisores. Olha só que legal, pessoal. Olha só que maravilha. A gente pode encontrar... Eu não preciso mais ficar aqui fazendo divisões sucessivas para saber quantos divisores o número tem. Apenas olhando para os expoentes desses números. E qual o significado ou porquê disso? Olha só. Observe que 1, na realidade, é 2 vezes 2 elevado a zero vezes 3 elevado a zero. A gente sabe que qualquer número elevado a zero é 1. Então, 1 vezes 1 é igual ao próprio 1. E se você continuar aqui, vocês vão ver, tentem fazer esse teste aí, vocês vão ver que existem diversas combinações entre o 2 e o 3. Ou seja, de 2 a zero até 3 elevado a 2, porque 2 é o máximo aqui, e o 2 só é elevado até 1. Certo? Então, existem diversas combinações, pessoal. Olha só que legal. diversas combinações considerando aqui o 2 e o 3. E aqui sendo 0 ou 1 e aqui sendo 0, 1 ou 2, que é o máximo aqui que o 3, a potência de 3, o expoente de 3. Então, você vai combinar aqui, vocês vão ver que o 2, por exemplo, é 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a zero. É um certo tipo de combinação. Então, estou combinando aqui o 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a zero. E também, vocês vão ver que o 3, por exemplo, ou o 6, o 6 aqui, o 6, vocês vão ver que é o 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. O 9, pessoal, é o 2, o 9, é o 2 elevado a zero vezes 3 elevado a 2. E vocês vão ver que todos esses números aqui são combinações, envolvendo o 2 e o 3, ou seja, potências de 2 e 3, cujos expoentes aqui para o 2 é 0 ou 1 e o 3 é 0, 1 ou 2. Ou seja, é como se vocês tivessem duas calças em casa e três camisetas e quisessem saber quantos looks vocês podem vestir usando duas calças e três camisetas. Vocês vão concordar comigo que teríamos aqui uma calça para três camisetas, não é isso? E a outra calça também para três camisetas. Isso, existe um assunto que a gente estuda na matemática chamada de análise combinatória. Isso aqui é uma combinação envolvendo dois números aqui e três aqui. Ou seja, 2 vezes 3 é igual a 6. Olha só que legal, pessoal. Então, 2 vezes 3, não deu 6 divisores? Aqui, 6 divisores. Ou seja, a gente está fazendo uma combinação de fatores que formam os divisores de 18. Então, o que isso tem a ver com essa decomposição? Tudo a ver, pessoal. olha só que legal. A gente poderia pegar o 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2 e vocês vão ver que isso é um padrão e somar uma unidade ao expoente de 2 porque, na realidade, aqui tem 1, mas a gente tem que esquecer, não pode esquecer que o zero também entra na conta. Então, aqui, no caso, tem dois fatores. Ou seja, a gente soma uma unidade, o padrão é esse. Some uma unidade a esse expoente, então, vai ficar 1 mais 1 e some uma unidade a esse expoente, ou seja, 1 mais 2. Então, eu vou sempre somar uma unidade ao expoente que está aqui, uma unidade ao expoente que está aqui. E esse resultado, você vai e multiplica um com o outro. 2 vezes 3 é igual a 6. E isso aqui, pessoal, é a quantidade de divisores do número 18. Eu não preciso mais ficar fazendo esse cálculo. Claro que fica fácil quando o número é pequeno, mas quando ele é grande, é muito mais fácil a gente decompor ele em fatores primos para saber quantos divisores tem esse número. Por exemplo, o número 36 aqui. Se você pegar o 36 e decompor ele em fatores primos, vai dar 2, que é 18. 18 por 2 é 9. 9 por 3 é 3. E 3 por 3 é 1. Então, ficou aqui, pessoal, quanto? 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Como é que a gente sabe quantos divisores tem o 36 e não sofrer desse jeito aqui? Bom, pegamos o expoente que é 2, e somamos 1 unidade a ele, certo? Esse é o padrão. E multiplicamos por quem? A esse expoente somado com 1 unidade. Então, ficou aqui 3, não é isso? 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, eu tenho certeza que o 36 possui 9 divisores. Olha só que legal, pessoal. Isso só é possível porque qualquer número pode ser decomposto e essa forma é única em fatores primos. Como a forma, essa forma que é única, eu consigo enxergar todo esse cálculo que eu mostrei aqui para vocês. Tá ok, pessoal? Então, a gente precisa entender a importância dos números primos. Tá ok? Vamos aqui a mais um detalhe sobre os primos. Bom, pessoal, eu estou trazendo aqui um algoritmo, um passo a passo para a gente saber se o número é primo ou não. só que é muito importante que vocês ou que você tenha assistido a aula aí anterior que trata dos critérios de divisibilidade. Por quê? Porque os critérios, alguns critérios lá que a gente trabalhou anteriormente, eles podem ajudar a gente a descobrir se o número tem um divisor ou não. Se ele é divisível, por exemplo, por 2, por 3, por 4, 5, que foram alguns dos números que a gente viu na aula passada. Tá ok, pessoal? Então, é importante você assistir a aula anterior. Eu vou deixar aí um cardzinho aí em cima para você assistir caso não tenha assistido ainda. E é muito importante também aqui a gente lembrar desses critérios. Por quê? O algoritmo que a gente encontra os números primos, ele não é o melhor, mas é o que a gente tem para hoje. Ou seja, é a forma mais rápida hoje de a gente descobrir se o número é primo ou não. Tá ok? E na realidade ele não é tão rápido, mas dá certo e a gente consegue sim saber se o número é primo ou não. Olha só, como é que a gente faz, pessoal? A gente vai dividindo o número que a gente quer descobrir, por exemplo, 168. Eu poderia pegar o 168 e ficar dividindo por todos os primos. Quem são os primos, pessoal? Começando por 2, aí o 3, depois vem o 5, aí vem o 7, depois aqui vem o 11, não é isso? Aí tem o 13, depois partimos aqui para o 17, 19 e assim sucessivamente. Pessoal, a gente vai pegando esse número e vai dividindo um por um. Peguei o 168, dividi por 2, depois por 3, depois por 5 e assim vai. Quando a gente chegar no resto zero, se eu chegar em algum momento no resto zero, então eu já sei que esse número não é primo. Agora, se eu continuar e o quociente, lembrando, toda vez que eu divido um número por outro, então, A dividido por B, o resto aqui é D, não é isso? O resto é D e o quociente é C. Pessoal, toda vez que o C, o quociente for, se o quociente for igual, então, nessas sucessivas divisões, se o quociente for igual a B ou menor que B, então, se o C for igual a B ou C for menor que B, chegarmos aqui nessas sucessivas divisões a esse, com essa cara, então, e o resto não for zero, ou seja, D for diferente de zero, então, pessoal, a gente pode dizer que A é sim um número primo, tá ok? Então, é isso, esse algoritmo, o algoritmo que a gente está trabalhando aqui, exatamente, tem essa cara aqui, tá ok? Então, se o C chegar for igual a B ou menor que B e o resto não for zero, então, a gente tem certeza que o A é um número primo, tá? Vamos ver aqui na prática como é que isso acontece. Olha só, olha só a importância dos critérios de divisibilidade. 168 é um número primo? Pessoal, antes de tudo, se você somasse aqui, ou melhor, se você visse que o último número aqui é par, você já iria cortar isso. Por quê? Porque a gente sabe que 168 é divisível por 2, o resto vai ser zero, então, além do 1 e do 168, ele teria o 2 também como um número, um divisor. Então, 168, ele não é primo. Olha só que legal. Então, ele não é primo. Vou colocar aqui em cima, porque a gente vai fazer algumas continhas aqui embaixo. Então, 168, ele não é primo. Olha só que legal. O 165 é primo, pessoal? Mesma forma, critério de divisibilidade. Se o número termina por 0 ou 5, ele é divisível por 5. Então, 165 teria o 1, como divisor, o próprio 165, e o 5. Olha só, então, teriam aqui 3 divisores. Então, ele também não é primo. Ok? Não é primo. 473. Olha, ele já não é par. Mas vamos somar aqui os seus algoritmos e vamos ver quanto é que vai dar. 4 mais 8 é 12. 12 mais 3 é 15. Pessoal, 15 é um múltiplo de 3. Então, eu consigo... 3 é um divisor dele. Ou seja, 483 também não é primo, pessoal. Olha só que legal. Só com os critérios de divisibilidade, você consegue descobrir se o número é primo ou não. Pode ajudar, né? Porque a gente sabe que o 483 tem 1 como divisor. O próprio 483, pois são divisores padrões de qualquer número. E a gente sabe que o 3 também é. Então, ele tem mais de 2 divisores. Então, ele não é primo. O 91, bom, a gente viu que aqui não é par. Então, já não é por 2. Por 5 também não é por 3. Se a gente somar, vai dar 10. Então, ainda continua. A gente não sabe ainda se é primo ou não. Agora, por 7. Bom, a gente viu que 91 para ser por 7, a gente não precisa ficar perdendo tempo aqui, mas às vezes é bem rápido a gente encontrar e não precisa ficar fazendo as sucessivas divisões para saber se o número é primo ou não. Apenas com os critérios de divisibilidade já pode agilizar o nosso processo, tá? Então, 91, pessoal. 91, a gente viu que para ser divisível por 7, o número, a gente pega ali, o 91, a gente pega a unidade, no caso é 1, multiplica por 5 e soma por 9. Se isso aqui, pessoal, for um número divisível por 7, então, o 91 é um número divisível por 7. Olha só, aqui a gente tem 4, ou melhor, 5, né? 5 mais 9 é igual a 14. 14 é divisível por 7, pessoal? É. Se 14 é divisível por 7, então, 91 também é. Então, 91 também não é primo. Então, eu estou mostrando para vocês aqui de maneira rápida e a gente pode ver se o número é primo ou não apenas com os critérios de divisibilidade. eu estou mostrando a importância aqui para vocês. Agora, vamos para o 127. Se você tentar todos esses que a gente viu aqui por 11, também que a gente viu na aula passada, você vai ver que o 127 não é divisível por nenhum, tá? Então, pode ser que o 127 seja interessante a gente verificar, para não perdermos tanto tempo, verificar se ele é primo ou não com esse algoritmo aqui. Como é que esse algoritmo funciona? Eu vou pegar o 127 e vou dividir pelo primeiro número primo, que é 2. pessoal, 127 por 2 aqui vai dar 6, 6 vezes 2 é 12, subtraindo aqui o resto é 0, descemos o 7, 7 dividido por 2 é 3, 3 vezes 2 é 6, subtraído de 7 aqui o resto é 1. Olha só, perceba que o quociente ainda está maior que o divisor, tá? Isso aqui, quando chegar, quando for igual ao divisor ou menor que o divisor e o resto não for 0, aí a gente pode considerar o 127 como número primo. Não é o caso aqui. Então, eu vou continuar, 127 agora eu vou dividir pelo próximo número primo, que é o 3. Já peguei o 2, vou pegar o 3 agora. 127 por 3 aqui vai dar 4, 4 vezes 3 é 12, o resto aqui vai ser 0, certo? 0. Desço o 7, 7 por 3 é 2, 2 vezes 3 é 6, subtraído de 7, o resto é 1. Observe que o quociente, o resto é 1 ainda, não foi 0 e o quociente continua maior que o divisor. Então, continuamos aqui a nossa saga. Vamos dividir agora por 5, pessoal, olha só, 127 dividido por 5, aqui teríamos 2, 2 vezes 5 é 10, 10 menos 2 sobraria 2, descendo 7 aqui ficaria 27. Então, 5 vezes 5 é 25, não é isso? É mais próximo de 27, o resto seria 2. Temos aqui um resto, temos um resto diferente de 0 e o quociente continua menor que ou maior que o divisor, não é isso? Então, a gente continua a saga aqui, pessoal. Vamos dividir agora por 7, 127 dividido por 7, teríamos aqui, 1, 1 vezes 7 é 7, menos 12 é igual a 5, pessoal, descemos aqui o 7, certo? Então, ficaria 8, porque 8 vezes 7 é 56, olha a importância da tabuada também que eu falei para vocês na aula passada, subtraindo aqui ficaríamos com o resto 1. Pessoal, o resto não é mais 0, é menor que o número que está aqui no quociente, então a gente não pode mais dividir. E outra coisa, o quociente aqui continua menor que o 7, então a gente ainda não sabe se o 127 é primo. Continuamos aqui com a nossa saga, vamos agora dividir por 11, então vamos pegar aqui o 127 e dividir por 11. Olha só, 12 dividido por 11 é igual a 1, 1 vezes 11 é 11 menos 12 é igual a 1. Descemos o 7, pessoal, 17 dividido por 11 é igual a 1 também, 1 vezes 11, é 11 menos 17 é igual a 6. Olha só, resto menor que o quociente, o resto aqui, pessoal, não é zero. E outro detalhe, o detalhe bem importante, o quociente agora é igual ao divisor. Isso aconteceu e a gente não encontrou o resto zero. Pessoal, se isso acontece, então a gente pode ter certeza que o 127 ele é sim um número primo. Então, pelo algoritmo, a gente descobriu que o 127 é primo. Tá ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha a trazer para vocês hoje. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido o mínimo da importância dos números primos. Tá ok? Então, se você não é inscrito, se inscreva, curta o vídeo caso tenha gostado e eu espero vocês na próxima aula. Deixo aqui meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!